Você é uma gripe danada, tá com medo desse negócio aí daquela doença lá do macaco aí da... É... É... Agora, olha agora... Olha lá... Você é secado, você é secado, você é secado, você é secado... Você é doido, Toninho! Que isso, Toninho? Você tem papel aí não? O que foi? Você, esse dia não joga em mim? Desculpa aqui, Toninho, não tem papel. Ah, não tem papel e você vai limpar no meu braço? Se tivesse o papel do meu macaco... É educação, rapaz! Opa, esse ferral! Ó, eu vou lavar meu braço ali pra eu voltar pra eu ver você aqui! Beleza, desculpa, querido, tá bom! É educação! Beleza! Pescar ontem, uma chuva danada, peguei uma gripe... Fezinha, hein? Fezinha que a gripe tá feia, pescar com chuva não dá certo, não! E mais uma, mais uma vida! Gosta de pescaria? Gosta de pescar uma vez, vou com o meu marido de hoje em quando... Fala com o meu amigo, é bom, né? Ah, ah, ah! Tem nem papel, né? Não sei essa moça, não sei essa moça, não sei essa moça, não sei essa moça... Ah, moça! Pelo amor de Deus! Desculpa, querida, aqui não tem papel! Você não tem papel não, filho? Não tem! Vai no banheiro! Fala, João Kleber! Belê? É, o dinheiro tá curto! Aqui ganhando dinheiro em cima do olho dos turistas! Roda aí que cê vai ver o chicote estralar! Ah, moleque doido! Olha o camarão! Oi! Opa! O quanto quer? Então... Molhada? Quero, quero dar uma molhadinha nele! Ainda bem que cê ouviu que eu tava gritando, né? Olha o camarão, hein? Ah, tá aqui morrendo de fome, né? Não morou! Só hora já não dá! Que boa! Posso dar uma molhadinha? Claro, querida! Pô, eu vou pegar esse aqui, ó! Pegar o quê? Não, eu vou pegar aquela... Você é doido? Não, eu quero o meu dinheiro! Dinheiro, o que que eu tô gritando ali? Olha o camarão, eu acabei de pagar pra você... Então, cê presta atenção no que eu... Tô malvendo de fome! Eu não quero saber, eu dei meu dinheiro pra você! Come areia, filha! Não, não, não! Pera aí! Não, pera aí! O que que eu falei? Olha o camarão, eu falei, ei! Olha o camarão, camarada! Quer um camarãozinho aí? Camarãozinho tá fofo, camarão! Cinco é um! Morou! Pegadinho, né? E aí, tá no corre aí? Ficou aqui, né, mano? Trabalhando, que temo ganhar meu, né? Gata do La Ripe! Tá igual eu, né? Sempre, hein? Pidão aí, beleza? Dá mão, né? Ô, Nicão! Então, o que que eu gritei ali? Vai lá! Chama lá! Chama lá! Chama lá! Chama lá os caras, mano! De boa! Chama lá os seus brother, então! Firmeza, mano! Desculpa aí, mano! Eu sou comédia e sou um trouxa! Sou um trouxa! Olha o camarão, ei! Olha aí, moleque! Beleza, mano? Ó, bike da hora aí, hein? O que aí? Firmeu, mano? Demorou? O que é? O camarão, mano? 5 pontos! 5 pontos? 2 pontos! O camarão! Calma, mano! Não ponha a mão não! Olha aí! O camarão! O camarão! E o que que você acabou de fazer? Ah, é o camarão! Tá pronto! Então, tô certo! Deixa eu te falar! Deixa eu te falar! Pera aí! Deixa eu te falar uma coisa! Não, fala aí! Calma, mano. Peraí, você tá nervoso por quê, mano? Por que eu tô nervoso? Pô, ele deu meu camarão, mano. E você vai ficar nervoso por causa disso? Pô, sim, então. Nossa, que foda.